Olá, viva a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Carla Maria, quem entra pela primeira vez ao canal, é a minha gratidão desde já. Este canal está destinado apenas a pessoas que querem aprender os métodos de consultar cartas com o meu baralho encantado ou com outros baralhos com métodos que eu tenho vindo a realizar ao longo de quatro décadas e meia. O meu contacto é no WhatsApp, mais um 786-259-3936, caso alguém se queira consultar, eu estou situada em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Este vídeo hoje vai ser um vídeo curto e vai ser mais uma aula para os que ainda são estudantes ou iniciados. Muito bem, o Pedro pergunta-me, por mensagem, como é que no baralho comum, no método geral, se pode ver a situação de encruzilhada, de bruxa ou bruxa, de malefícios, etc. No método do baralho comum geral, que eu vos ensinei e que eu usava inicialmente quando fui estudante, iniciei, criei aquele baralho, etc. Não existiam essas cartas, porém, é possível ver se vocês quiserem misturar um pouquinho do baralho comum com o meu baralho encantado. Como é que isso se faz? Vocês vão ao playlist do canal, onde diz o meu baralho encantado, os significados de cada lâmina. E vocês vão procurar os significados que são referentes às 32 cartas apenas do baralho comum. E vocês separam o resto do baralho, ou seja, retiram as cartas menores, que é usada também no baralho encantado, que tem os dois tons amarelo e vermelho, lembram-se, mas que é mais usado também para o baralho dos amores. Fica confuso que entra pela primeira vez, eu sei. Mas este vídeo é para os que já me seguem e que já estão a crescer e a desenvolver nos métodos que eu faço. Neste caso específico é para ajudar-vos a todos. Mas eu venho de mostrar aqui uma coisa ao Pedro, que se encontra no Brasil. E ele escreveu-me e eu vou aqui mostrar-vos uma coisa. Talvez assim seja mais fácil acompanhar. Ora bem, o baralho encantado tem, como toda a gente sabe, tem uma parte do baralho em amarelo e depois a gente vira e é em vermelho. Quando as cartas caem em vermelho tem um significado, quando as cartas estão em amarelo tem outro significado. E por vezes até é o mesmo significado se forem usar o baralho inteiro, dependendo do tema. Mas estas 32 cartas do baralho encantado têm figuras atrás. Por exemplo, o Pedro, se for ao seu baralho comum, vai procurar o seu sete, certo? Do seu baralho comum que eu lhe apresentei, se é que segue o meu baralho comum, está bem? Cada pessoa tem os seus próprios métodos. Mas se está a seguir os meus métodos e o meu baralho comum do método geral, para consultas do método em geral, da situação de vida em geral, no seu sete, você pode pôr já no seu sete, para se ir acostumando, uma cor em amarelo e uma cor em vermelho. A parte de cima em amarelo e a parte de baixo em vermelho. Para consultas no aspecto geral e só para questões de paixões, de relacionamentos, ou de dificuldades, ou de obstáculos, é que vai considerar este sete no vermelho. Imagina que você está a fazer uma consulta qualquer, e que tem as cartas todas no aspecto geral, no seu baralho geral, mas que ao tirar a carta, ou se a carta vai cair no vermelho, você já vai ler esta carta como sendo obstáculos. E obstáculos estão ligados à parte magística também, está bem? Porque às vezes há pessoas que são más, principalmente se estes obstáculos estiverem ao lado, por exemplo, de um valete de espadas, se estiver ao lado, por exemplo, de uma dama de espadas vermelha, já são obstáculos, são rivalidades. E o que é rivalidade? É o que todo o contexto da palavra implica, no sentido literário. Então, nós vamos ver que poderá escrever já no seu baralho, se é o meu método geral. Você vai escolher neste sete, a mulher da coruja. Mas vai escrever a mulher da coruja do amarelo para baixo. Se a mulher da coruja sair assim, você lê sempre assim, tendo em conta as cartas próximas desta carta. E se a mulher da coruja cair ao lado, por exemplo, da cruz, ou da infelicidade, é alguém que está a trabalhar para o mal. Esta mulher da coruja está a trabalhar para o mal. Está a perceber? Ou se a carta do baralho comum, A mulher da coruja, que você vai preparar nas costas do seu baralho. Não sair como mulher coruja, mas sair aqui o sete vermelho ao lado da infelicidade, do fim, do fracasso, da morte. Ou da separação. Quer dizer que alguém está a trabalhar para separar. Já seja assim, se a carta cai no vermelho, ou até que caia a mulher de coruja de cabeça para baixo, porque seria o vermelho aqui os obstáculos. Poderia ser um trabalho muito feio, mas se fosse assim, continua a ser a mulher da coruja. Em geral, as corujas são símbolos favoritos, ao igual que os corvos e assim, e gatos de bruxos, de bruxas. Está a compreender? Com respeito a esta situação, se sair a mulher da coruja e a carta cair assim, não tenha a menor dúvida que pode usar esta cruz como mala. e a mulher da coruja a fazer mal. Está a compreender? Então, o meu conselho é que vá ao meu baralho encantado e que vá retirar os significados dos naipes até ao número... a começar no número 7, 8, 9, 10 de cada naipo, com as figuras respectivas e asas. E você vai copiar os significados, para eu não estar aqui a fazer outra vez uma repetição desses significados do meu baralho encantado. E depois vai usar... E depois, por exemplo, nesta carta do triunfo, do sucesso, etc. Você pode pôr a garrafa, que são os segredos, e pode representar vícios e pode representar o oculto. Peço desculpa. Estou sempre com alergias aos incensos e estas coisas. Então, estou sempre a tecir. Está a perceber? A garrafa é o que está escondido. É o segredo. É o oculto. O oculto quer dizer segredo. Então, você, nesta carta, também pode usar esta carta ao lado... Se ela cair no seu baralho, assim, quer dizer que alguém está a trabalhar forças ocultas. Aqui não significa bom nem mal. Só significaria mal se saísse a cruz ou a cruz ou a cruz no meio. Está a perceber o que eu quero dizer? Virada. Ou trazendo aqui tortura. Cruz, para mim, aqui não tem aquele sentido de cristal. Tem o sentido pleno do que é a cruz. A cruz era usada pelos romanos, nos tempos pagãos também, como tortura, como castigo, como sofrimento. Como é que podia haver uma encruzilhada? Vai à carta 8, certo? Aqui é a carta dos caminhos. E se ao lado do caminho acontecer uma cruz, pode considerar a encruzilhada. Ou assim, no que vem, a pessoa, no que vem, ou no que está, presentemente, a pessoa tem que decidir qual é o caminho que vai. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é em frente, se é para trás. Pode ver esta carta como sendo uma encruzilhada. Isso, por exemplo, se sair a decisão, o acontecimento, a pessoa vai ter que fazer a escolha. Ou se ela tem que decidir, aqui seria o acontecimento da decisão, o 7 de ouros, só no amarelo, porque no vermelho significa fortuna. Portanto, é preciso ter atenção a isso. Faça só estas cartas que pretende, as principais, para juntar às suas perguntas. E, por exemplo, o homem do cavalo preto, se sair ao lado de uma cruz, é um homem que está a trabalhar para o mal. É um homem que é mau ou que está a trabalhar para o mal. Está bem? E se sair a cruz, ao contrário, são trabalhos mesmo da oscuridade, das trevas. Está bem? Ou assim. E se sair assim, a mulher da coruja com a cruz virada ou a mulher da coruja de cabeça para baixo com a cruz virada, são magias pesadas. Entender? Então, o meu conselho é que vá ver estas cartas do baralho encantado e poderá adicionar aqui, nas costas dessas, no as, de paus, no sete de paus, a garrafa, a mulher da coruja, no valete de espadas, que é um homem que não é confiável, dissimulado, que esconde no vermelho e no amarelo. Se quiser, faz só uma cor e depois faz outra. Você vai pôr o homem do cavalo preto, que é uma carta extremamente negativa. O preto, já de si, é uma cor que eu considero muito negativa, eu nem tenho no meu roupeiro nenhuma roupa preta. E o nove, já seja no vermelho ou no amarelo, é sempre uma carta negativa, não é? A carta do fim, é a carta da separação, é a carta da infelicidade, é a carta do fracasso, é uma carta negativa. Você põe a cruz e depois, conforme a carta cai no jogo, mesmo jogando no baralho, às vezes, o baralho sai e, em vez de sair assim, ela sai de cor. Você vai ler como ela cai, porque não há coincidências, está bem? Aqui, no acontecimento, se quiser, põe a sorte, a cornucópia, a decisão, mas tomando a cornucópia não virada, mas também não importa, porque a sorte é a sorte, não tem, não tem sentido negativo. A grinalda não só representa o casamento, ela representa os compromissos, pode pôr no nove de paus e a grinalda pode ser compromissos religiosos, também, compromissos de trabalho, de negócios. O oito, já que a tem na sua, no seu baralho, pode pôr, se pretender, a locomotiva, o comboio, e por aí vai. Aqui está a carta rival em amarelo ou em vermelho, no vermelho é sempre a rival da paixão, é a outra parte, é a terceira parte ou a quarta, depende dos trios amorosos. Mas, aqui também há uma mulher que é viúva ou separada ou que é uma colega de trabalho, uma vizinha, alguém que tem inveja. e você atrás escreve a amante. E a amante depois vai usar como eu tenho vos explicado. Se quiser usar como eu lhe estou a explicar, eu só estou a querer ajudá-lo. No oito, da doença, dos gostos, dos golpes, de todas essas coisas negativas, você põe o poço e, por exemplo, se for um trabalho magístico do mal, poderia sair aqui, vamos supor, o oculto, o poço, já mostra que há qualquer coisa profundamente secreto, secretiva, um secreto profundo, segredo profundo, profundo, pelo poço, mas o poço no oculto, o oculto não sai, mas vamos supor que sai a cruz. Isto aqui pode ser uma pessoa que se suicida num poço, se atira um poço ou vice-versa. o homem do cavalo preto e você vai fazendo as combinações. Eu espero ter ajudado, mas vá ver, porque eu hoje não tenho muito tempo e vá pondo os significados que talvez já assim possa resolver a sua consulta da forma que pertence. E, pois, ajuda também que lentamente vá se acostumando e memorizando com repetição, 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 sem ter que estressar. Então, deixo-vos aqui este vídeo. Está bem? Espero que seja lúcida esta mensagem e ajude a quem quiser usar alguns métodos meus e se quiser adicionar perfeitamente ao seu baralho. Ok? Depois poderá ter uma coisa no seu baralho. Pode ter dois oitos em vez de um mesmo utilizando para o método geral e então fazer a cruz invertida se não quiser usar aquela ou então deixa só aquela e quando ela sai invertida usa. Para fazer menos confusão talvez seja melhor deixar aquela apenas a que está. então fique bem boa bons estudos boas práticas à medida que vão praticando seja para a sua irmã para o seu irmão para o seu marido para o seu primo para o seu tio para o seu amigo para o seu vizinho peça para lhe virem dizer quando algum acontecimento se concretiza porque existe esta confirmação de que vocês viram bem e isso vai vos ajudar também. Então um excelente dia uma excelente semana cheia de prosperidade um abraço boa sorte